Seja bem vindo a esse canal Madeira Legal e hoje estamos visitando aqui Morro dos Vento em Chapada dos Guimarães 67 quilômetros de Cuiabá me chamou atenção a exuberância da natureza a floresta aqui nos paredões de Chapada dos Guimarães restaurante muito bom e aqui como estamos no período da chuva intenso forma-se duas cachoeiras que caem ali como um véu de noiva aqui nesse paredão é a natureza preservada aqui e nós trazendo essas informações que árvores elas se formam em em qualquer lugar aqui muita rocha paredões de rocha e tá aí a floresta exuberante aqui em Chapada dos Guimarães uma visão espetacular a 67 quilômetros de Cuiabá Morro dos Vento restaurante Emirante Morro dos Vento se você tiver a oportunidade de visitar venha com a sua família é muito bom esse lugar uma uma natureza para quem gosta da natureza vista como ela é aqui é o lugar contemplei essas visão se você gosta do nosso canal dá um like dá um joinha compartilha comenta que a gente agradece a todos vocês escrito nosso muito obrigado